Música Não dá mais pra fingir Não dá mais pra esconder Já não tem mais enquanto o nosso amor Não tem mais eu e você Foi bom enquanto demorou Mas infelizmente o nosso caso terminou Quebrou o braço do perfume O que era amor virou ciúme Na mesma cama em que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus Não dá mais pra fim Não dá mais pra esconder Já não tem mais enquanto o nosso amor Não tem mais eu e você Foi bom enquanto durou Mas infelizmente o nosso caso terminou Quebrou o frasco do perfume O que era amor virou ciúme Na mesma cama em que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Se o que passou já não nos encontramos Se o nosso caso já morreu Se o nosso caso já morreu Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus 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 Adeus